E aí galera, sejam bem-vindos aqui mais um vídeo do meu canal Luan Produções O assunto de hoje galera, a gente vamos lá no assunto do Estevam Marinho Vou mostrar pra vocês as obras que acontecem lá na parede do assunto Que estão aceleradas, confira só comigo aí nas imagens E aí Pessoal, estou aqui no assunto Estevam Marinho Vou mostrar pra vocês o local onde as máquinas já começaram a trabalhar aqui na parede do assunto Confira só comigo aí nas imagens E aí 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 as obras que estão sendo feitas lá no açude Estevão Marinho, graças a Deus de Vídeo Espírito Santo, que é dando a ser concluída pra ele ficar pronto para o inverno do ano que vem, a gente vê aquele açude cheio novamente, o açude Estevão Marinho e Mãe d'Água, é isso aí galera eu trouxe esse vídeo aí pra mostrar pra vocês como é que tá indo lá galera, quem gostou desse vídeo aí dá um like aí, compartilha, inscreve no canal galera e fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau tchau